Não lembro do seu nome, mas foi de madrugada Sei que rolou um beijo e acordei na estrada Não vai me dizer que tá tudo arranhado Mas no bolso encontrei um bilhete dobrado Mas eu não vou abrir, cê tem que abrir Eu não quero abrir, cê vai abrir E quando eu abrir eu logo vim Daqui a nove meses volto aqui Quem vai assumir é pra mim Quem vai tomar contato bebê Cê fala comigo é Me diz como é que eu vou fazer Onde anda, onde anda, onde anda essa mulher Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher Quem vai assumir, quem vai tomar contato bebê Cê fala comigo é Se nem cuidar de mim eu sei bem Onde anda, onde anda, onde anda essa mulher Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher Me diz onde está, que eu vou te encontrar Não importa o lugar, se é Tomé, Lisboa ou Paraná O seu cabelo ouro me faz bem Sorriso igual o seu ninguém mais tem Entrei na sua vida pra te amar Não sou mais um ladrão que só quer sem te enganar Onde, onde você está, aonde, onde anda, onde você anda Quem vai assumir é Quem vai tomar contato bebê Cê fala comigo é Me diz como é que eu vou fazer Onde anda, onde anda, onde anda, onde anda essa mulher Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher Quem vai assumir é Quem vai tomar contato bebê Cê fala comigo é Se nem cuidar de mim eu sei bem Onde anda, onde anda, onde anda, onde anda essa mulher Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher Onde anda, onde anda, onde anda essa mulher Onde anda, cê me diz onde, que anda essa mulher O nome é Magalhães e Felipe O nome é Magalhães e Felipe